o bom dia pessoal tudo bem e vamos aqui no gráfico Euro Aldi E às vezes eu costumo falar para as pessoas que a análise gráfica, se você tiver paciência de análise, ela vai te ajudar em muito. Tem pessoas que não tem paciência do aguardo do momento. Por exemplo, eu aqui estou fazendo uma entrada contra tendência. É correto fazer essa entrada contra tendência? Não é a mais apropriada. Mas eu vi um portátil. Qual a portátil? O preço chegando próximo a essa região de briga, muito forte, muito intensa. O preço está subindo com muita vontade, porém, eu vejo aqui uma queda no volume. O fluxo de negociação caindo. Então, ele vai ter que voltar no patamar da média mono. Ele vai ter que voltar aqui. O certo seria eu entrar sempre comprado nessa região. O trade que eu fiz é um trade contra tendência. Eu nunca indico um trade contra tendência. Não é o correto, mas tem resultados. Para você que tem tempo de tela, você que sabe enxergar o gráfico, você consegue ter resultados. O que eu indico sempre para você, que está começando agora, três pontos. Veja sempre para você, veja a tendência, veja a região do gráfico e veja a oportunidade de entrada. Ou seja, entenda qual é a tendência, entenda qual é a região que o gráfico está chegando e se ele te dá um candle de entrada. No caso aqui, me deu um trade contra a tendência confiável. A probabilidade de dar um erro é muito maior. Porém, com o tempo de tela, com o tempo de olhar e ter aquele feeling de negociação, as coisas se tornam mais fáceis. Então, treine seus olhos. Treine seus olhos na movimentação gráfica. Aquilo que o gráfico faz. Treine. Que o treino vai te levar... É o MetaTrader fazendo barulho, tá? Não liga não. Porque eu também estou operando o Forex ao mesmo tempo e... Já viu, né? Então, a... O treino vai te levar à perfeição. Bom, busque sempre isso. Te vejo numa próxima aula. Te vejo no próximo trade. Fui. Te vejo no próximo trade. Tchau, tchau.